Aviãozinho, aviãozinho, aviãozinho das travessas, travessura e turbulência, vai voar na brincadeira Aviãozinho, aviãozinho, aviãozinho das travessas, travessura e turbulência, vai voar na brincadeira Vem cá neném, no aviãozinho, sei que você quer voar, somos movida funk, decolar e aterrissar Vem cá neném, no aviãozinho, sei que você quer voar, somos movida funk, decolar e aterrissar Decola, 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 no aviãozinho vai, aterrissa, aterrissa, aterrissa Roda pião e chama com o dedinho vai, decola, 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 decola No aviãozinho vai, aterrissa, 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 roda pião e chama com o dedinho vai Aviãozinho, aviãozinho, aviãozinho das travessas Travessura e turbulência, vai voar na brincadeira Aviãozinho, aviãozinho, aviãozinho das travessas Travessura e turbulência, vai voar na brincadeira Vem cá neném, no aviãozinho, sei que você quer voar Somos movida funk, decolar e aterrissar Vem cá neném, no aviãozinho, sei que você quer voar Somos movida funk, decolar e aterrissar Decola, 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 no aviãozinho vai Aterrissa, 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 roda a fiel e chama com o dedinho vai Decola, 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 no aviãozinho vai Aterrissa, 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 roda a fiel e chama com o dedinho vai Tchau, tchau.